Oi, gente! Eu sou o Fafá. Hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de pessoas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lennon, da Caminhos Language Center. E hoje estou aqui para falar com você os 10 tipos de pessoas que você pode encontrar no Brasil e no mundo. 10 tipos. 5 positivos e 5 negativos. Eu vou começar com os 5 negativos e depois a nossa garota de Ipanema, Fafá, vai falar sobre os positivos. Então vamos começar com os negativos, porque terminar com os positivos é sempre melhor. Vamos começar com um tipo de pessoa que você vai encontrar no Brasil e no mundo, que são os puxa-sacos. Sim, o que é um puxa-saco? Puxa-saco é aquela pessoa que no ambiente de trabalho, ela vai ser super agradável com o chefe e com os amigos que têm influência no lugar. Por exemplo, vai falar, chefinho, como sua roupa está bonita. Oh, chefe, você quer um café? Ai, amigo, você está tão bonito. Ou seja, é aquela pessoa calculista, falsa, que vai ser seu amigo enquanto for conveniente para ela. Depois que você não é mais conveniente para ela, ela deixa de ser sua amiga. Ela não te trata mais como um respeito de antes. Isso é um puxa-saco. Puxa-saco é uma pessoa calculista, uma pessoa de duas caras, uma pessoa falsa. Que vai ser seu amigo enquanto é conveniente para ele ou para ela. Ok, um outro tipo de pessoa muito comum em todo o mundo são as pessoas invejosas. Então, invejoso e invejosa é aquela pessoa que vai sempre olhar as suas coisas materiais. Um invejoso e uma invejosa é aquela pessoa que tem inveja da sua casa, que tem inveja do seu carro, que tem inveja do seu estilo de se vestir, que tem inveja do seu trabalho. É aquela pessoa que quando você passa de carro e faz Bibi, oi, tchau. Aquela pessoa imagina. Eu queria aquele carro para mim. Eu queria aquela casa para mim. Eu queria as roupas dele para mim. Então, isso é invejoso. Uma pessoa invejosa, ela vai querer as suas coisas materiais. Ciumento é uma pessoa que tem muito ciúmes. É uma pessoa que não pode ver o namorado ou namorada falando com outra pessoa. Por exemplo, se... Ó, um exemplo. Marcos e Aline, tá? Aline é namorada de Marcos. E Aline vê Marcos conversando com outras mulheres, outras garotas. E Aline fica... Hummm... Hummm... E depois, Marcos e Aline conversam. Aline fala... E aí, quem é sua amiga? É sua amiga? Você se conhece há muito tempo? Brasileiro, infelizmente, a maioria é muito ciumento, tá? Isso é muito brasileiro. Não vou dizer brasileiro. Eu acho isso uma coisa muito sul-americana. Isso é ciumento. Porque nós, quando nos namoramos, nós temos sentimentos de posse da pessoa. Então, gente, brigão é uma pessoa... Brigão ou brigona. É uma pessoa que quer brigar por qualquer razão. Que quer brigar por qualquer motivo. Sabe? Uma crítica, alguma coisa... Quer brigar. Entende? Como é, gente? Pô, olha o barulho aí, caralho! Oi, Lennon. Oi, oi. Você quer uma crepe de chocolate? Ah, chocolate? Uhum. Uau, legal. Eu quero sim. É bom? Você gosta? Hã? Você gosta? Ah! Claro! Uau! Gente, isso é um calozeiro. Calozeiro é aquela pessoa que mente. É uma pessoa que fala muitas mentiras. Por exemplo, esse chocolate aqui, ela me deu, eu comi e eu detestei. Fafá, que maravilhoso. Muito bom. Estou falando um caô. Eu sou um calozeiro. O sangue é bom. São as pessoas muito amigáveis. Eles são sempre prontos para te ajudar. Maneira. É uma pessoa muito legal e engraçada. Eu acho que eu sou um pouco engraçada. Eu acho. É, você é muito maneiro. Gente, boa! É uma pessoa muito tranquila, de idade. Safo é uma pessoa muito inteligente e que passa muito rápido. Engraçado é uma pessoa que te faz chorir sempre, toda chorar. Uuuu! Eu sou Fafá. Eu estudei na Escola Caminoche. Eu adorei participar desse vídeo. Beijos para você. Tchau, tchau!